Bom gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês E o escolhido foi a bandeja de frios Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família Salve, salve, rapaziada, de MC Pega o botão do bagulho, manda a equipe pra tropa Vou gravar porque eu gosto de vocês Passar de foguetão, três MC Don Juan, MC RASP, MC Hariel E MC Davi, eu li Hariel, pensei em raridade Falei em raridade Que? Pereira? É o Cícero Pereira, aonde que não? E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão Lembro quando eu era menor O carro nos cadernos de desenho que eu fazia Agora que eu cresci com o suor Que o desfile sem placa dentro da periferia Que eu nunca quis ser o melhor Mas quero o melhor pra minha favela e eu confesso Eu já passei pelo pior Hoje eu tô bem menor Então aumenta o volume e abre o teto E é só fumaça pro ar Lembro dos que se põe no peito vem a saudade Então sai pra valorizar Quem ataca o que te faço Ter originalidade E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão Eu vou passar de foguetão Falou com o original na picadilha Imagem de olho gordo e de bandida Eu vendo sua inveja alimentando minhas conquistas Lembro eu chorando várias noites Vendendo pra Deus tudo que eu vivo hoje O sonho do menor é ter o camarada de ouve Geladeira vazia, roupa em São Éringo 12 Olha onde o funk me trouxe Com os caras das antigas que sempre foi inspiração Vai que vir no tenero, barraco virou mansão Financiado, mas é meu eu vou passar de foguetão Cadê e vão? Se não é bênção é lição Sucesso é a soma de pequenos esforços Parana não interessa quanto cê ter no bolso O importante é nós aqui junto o ano que vem de novo Nada é irmão Tira foto do bonde, bota lá na net Só de imaginar que essa faltou o Kevin Fuma um beck, já foi essa, explodiu, esquece Joguei no universo, palavra de incentivo Tô desejando progresso até pros inimigos Valorizei minha família, só lá tava comigo Quando a maré secou e ficou esquisito Quando a escuridão tentou ofuscar meu brilho Mas não vai conseguir que eu já fui escolhido Até de a pé eu sei do meu valor E não tem foguetão nenhum que me deixou mais rico Saúde meus parceiros livres, é isso que eu peço Minha família e um brinde em prol do meu sucesso Com os pé com essas alturas que eu já nem me expresso Já já é dia um e tudo volta pro começo Eu canto assim ó, vem E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão Que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão Desde menos e nas mistas, se quer então conquista Vou te dar uma pista, vai pra luta e não desista Só acontece se acredita, já passei várias fita O jogo é ser meu mano, ser que manda, ser que apita Vai com Deus que ele guia, já passei uma fria Hoje o dia é quente, nós faz chuva e alegria Família de crente, filho ora e vigia Sigo fortemente, forte abraço pros meus cria Já pulei com a traca de busão Já sou em portão, já sou em portão, primeiro salário é coleção Esse time aqui é seleção, esse é seleção E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão E que Deus guie o meu caminho E não importa qual a prestação Na minha eu vou devagarinho E no final de ano eu vou passar de foguetão Apo reto, só é de pensar que falta o Kevin Faltou o Kevin, mano Apo reto, só é de pensar que falta o Kevin Apo reto Rapaziada, pegamos o ano do certo Caralho, moçomzão Te falo, o Don Ron já começa pegando A parte do Don Ron ficou bolada Porque ele canta o refrão O refrão ficou aulas E o verso dele ficou Porra, só o verso bolado Senorose E a SP também manda muito Te falo, sarneando o verso Acertou uma punch boa O Hariel esquece Dobrou o som, botou no bolso Foi embora, lembrou que tinha uns cria Voltou pra devolver o som Que isso, vai? Tá maluco Muito verso bom Muita punchline Esse Hariel é muito embaçado Vou te falar Esse mano é muito bom Muito bom Ele é diferente Tá ligado? Esse mano é embaçado Davi, mandou muito também Certo uma rapaz bolada Tive que fala Certo um verso brabo Senorose O instrumental é bom E o clipe é da hora também Instrumental é bom, pô Fala que não é Certo, o instrumentalzinho bonzão Bom pra ver sapo Papo reto Papo reto Gostei do som, muito bom Faltou o que aí, vim? Papo reto Pra poder fechar como? Porra, dá melhor Uma somzão Fazer um respeito Cê lembrou Isso aí, papo playlist É Mas nem sou De final de ano Já tem que armar Feliz, tá papo? Não te falo Papo reto Vejam os sombreres Que vocês acharam Tamo junto misturado Flanders Nas crianças Comenta um bagulho top Pra largar mais aquele rekt E a enorme tropa Deu